Fala galera, beleza? Bom, estou aqui no quarto das minhas filhas e vim fazer esse vídeo e algumas reflexões que a gente vem passando devido a essa pandemia. Cara, o mal do Brasil são os brasileiros, não tem jeito. Brasileiro, eu vou te contar uma coisa, cara. Ô cidadão, né? Gente, o que acontece? Vocês vão concordar comigo aí que muitos de vocês devem estar passando por isso. Vocês estão vendo aí minha playlist, né? Meu projeto na roça, onde eu estou construindo lá um galinheiro, fisqueiro de porco e algumas outras coisas. Cara, nessa pandemia, hoje eu fui apressar o tijolo, sendo que antes dessa pandemia o milheiro tijolo estava a 500 reais. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, Guapimirim, minha cidade interior do estado do Rio de Janeiro. 500 reais o milheiro tijolo. Aí devido a essa pandemia, tudo, o país vem passando por esse momento difícil, sanitário. Boa parte da população vem aí vivendo só desse auxílio emergencial que o governo vem cedendo a grande parte da população. Gente, eu vou te falar uma coisa, rapaz. A gente vai no mercado, já viu o valor da carne, né? Brasileiro é fogo. Brasil passando por esse momento difícil, não vem deles tirar imposto, baixar valor, pelo menos permanecer o valor que estava, né? Cara, as coisas aumentaram. O produtor está produzindo a mesma coisa, com o mesmo custo e chega no mercado esse preço abusivo. Cara, brasileiro não vê de ajudar um outro, né? Nesse momento de crise. A gente vê esses países aí fora cortando taxa de juros, cortando tudo para tentar ajudar a população. E só o Brasil, gente. Essa pouca vergonha. O milheiro de tijolos que custava 500 reais, hoje está custando 1.200 reais. Há um mês atrás, como vocês viram aí na série que eu estou fazendo, na playlist, eu construí lá o chiqueirinho de porco, paguei R$18,50 no saco de cimento. Hoje eu fui apressar, hoje são 19 de agosto. O cimento está custando R$24. Gente, será que essas coisas estão sendo cotadas através do dólar? Não é possível. Aí não, eu fui fazer uma pesquisa. O valor de carro aumentou. Carro popular aí, que eles dizem que é popular, custando R$60 mil. Gente, que país é esse? Onde o salário é R$1.050,00, né? Um salário mínimo, onde boa parte da população vive ganhando um salário mínimo. Um carro popular custar aí R$60 mil. A conta de luz, né? Hoje é uma conta de luz aqui no Rio, aqui ninguém está pagando menos de R$100,00, né? Numa conta de luz. Gente, não dá. Você dá 30% do seu salário para pagar a conta de luz. Aí hoje, no lugar de casa entrou a internet. Serviço de internet hoje, R$100,00 e pouco. Cara, está difícil. Esse nosso país está complicado. Fui no supermercado, um absurdo. Você não compra um quilo de contrafilé aí, menos de R$30,00. Pelo menos aqui onde eu moro, em grandes mercados, em rede, R$32,00. Às vezes nas promoções chega a R$27,00. Então, assim, devido a essa pandemia, as coisas aumentaram. Material de construção, misericórdia. Em pena, crise sanitária, tudo muito caro. Caramba! Como é que pode? O brasileiro, no invés de ajudar um outro... Ah, e outra coisa, os remédios na farmácia aumentaram 100%. Essas vitaminas, vitamina C, suplemento alimentar que custava R$30,00, hoje está custando R$60,00. Algum suplemento que custava R$60,00, está R$120,00. Caramba! O brasileiro não veja nessa crise que está... Ah, mas é lei da oferta e procura. Não, tudo bem, pô. Baixa o valor. Baixa o valor para ajudar o povo, pô. Mas não. O negócio deles é poder espetar álcool. Deus me livre. Vocês viram aí, devem ter visto o escândalo do álcool, né? O álcool custava aí nem R$5,00. Os outros estão vendendo a R$10,00, R$15,00. Quanto mais a gente precisa, aí mesmo que os outros exploram, né? Cara, é complicado. Essa fasezinha nossa aí está complicada. Mas hoje eu fiquei estarrecido aí com o material de construção. Como encareceu nessa crise, gente? Será que o povo está construindo mais? O que está havendo? Saco de cimento para R$24,00. R$50,00 você não compra nem três sacos de cimento. Como é que o pobre vai construir? O pobre ganha R$1.050,00. Para construir três cômodos, aí você gasta mais de um milheiro de tijolos. Se você comprar aí dois milheiros para construir uma casinha aí, né? É R$2.500,00. E aí? Como é que fica? Rapaz, o brasileiro não tem jeito não, cara. O mundo todo está passando com a mesma situação que é nossa. Todo mundo manteve o preço, baixaram as taxas de juros, né? Algumas coisas melhoraram. O Brasil não, o troço só piora. Só piora. Você vai com R$300,00 no mercado, dá para trazer as sacolas na sua mão com os R$300,00. Você não compra nada. Nada, nada, nada. Gente, muito difícil. Esse Brasil que a gente... Como é que o cara vai falar que é patriota, gente? Quanto mais a gente precisa, eles só arrebentam a gente. Não tem como ser patriota nesse país, não. Onde eles fazem de tudo. Na hora que a gente mais precisa de estar lesando a gente. Pô, luz aumentou. Aumentou tudo. Caramba. Um serviço aqui, pô, não tinha por onde aumentar. Eles conseguiram aumentar. Né? A cesta básica aumentou. Tá tudo caro. Só Jesus. Mas, vamos que vamos. É isso aí, gente. Queria compartilhar com vocês aí um pouco dessa minha indignação, né? Peça de carro, esse negócio... Gente, aumentou tudo, 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 tudo. Esse nosso país, eu vou contar uma coisa pra você. Tá difícil ser patriota. Valeu, galera. E lembre-se, né? Calma aí. Show. Galera, quem não assiste o canal, se inscreva. Dê seu like. Minha bateria tá acabando aqui. Eu vou parar por aqui mesmo. Valeu, galera. Tamo junto. Não tô muito a gente. E aí, ó...